Aquele 5x4, aquele 5x4. Esse jogo aí, pra mim, é o jogo da história da minha carreira. Pois não. Cara, 17 minutos ou 18 minutos, tá 2x0 o Santos com pênalti duelando, se eu não estiver enganado. Com pênalti duelando, 17 minutos de jogo. Eu vou te contar a história. Um jogo, um dia antes desse jogo, tem jogo da seleção. Aí tá todo mundo acontecendo, não, esse moleque não vai jogar não, o Neymar vai jogar não, vai jogar não. Pô, mano, aí no outro dia aparece, cara, ele chegando na concentração pra ir pro jogo. Com a caixinha de som. Com a caixinha de som. Aí a gente, na hora do almoço, né, pô, o moleque vai jogar, mano, o moleque vai jogar, aquele zum zum zum, né, mano. O moleque vai jogar, o moleque vai jogar. E o Ronaldinho almoçando. Aí eu falei com o Leonardo, mano, falei, mano, olha a cara do Ronaldo como é que tá. Ali eu já sabia que ia ter uma parada. 17 minutos de jogo, 2x0, o Santos, o moleque. Meu irmão, o moleque passando de avião. Falei, pô, esse moleque aí não jogou ontem não, cara, não é possível. Cara, o gol, o gol que ele faz é absurdo, pô. O gol que aquele moleque faz é absurdo. Teve até um lance que eu falo com o Renato até hoje. Falei, pô, Renato, por que que tu não deu uma porrada? Cara, se você analisar pelos caras que o Neymar passou, era só cara de porrada, mano. O Willias, Renato. Falei, caraca, Renato, por que que tu não jogou o moleque na tela? Ele, pô, mano, não deu tempo. Então, assim, 17 minutos, 2x0, com o Elano batendo o pênalti. O Elano cava, o Felipe mata no peito e faz embaixadinha. Dali, mano, o Ronaldinho virou desse jeito. Dentro do campo virou pro Thiago Neves, pro Leonardo Moura, e depois falou pra mim, vamos? Aí eu meia assim, vamos? Ele, vamos jogar? Vamos? Falei, vamos, pô. Vamos, bora. Mano, quando a gente faz o primeiro gol, tu olha pra ele, ele pega a bola, bota debaixo do braço. Ele olha pra todo mundo e fala, ó, agora é comigo. Dá em mim, agora é comigo. Que eu já sabia que ia ter uma paradinha dele com o Neymar. Quando o Neymar vai ali e faz o que tá fazendo, porra, o Neymar ganhou do Ronaldinho, né, mano? Aí ele, pum, encarna. Pra mim, mano, foi o melhor jogo da minha carreira, foi aquilo ali. Pela circunstância do que foi o jogo. E esse é literalmente um jogo maluco, né? Porque assim, tá 2x0, o goleiro pega um pênalti, aí o Flamengo faz 2x1. Cara, eu vou te falar, eu ia falar isso agora. Foi 5x4, mas se você observar, o David perde um gol encostado na trave, porra. Na trave. Que jogo maluco, mano, foi aquele ali. Não, e o David perde o gol, aí o Santos volta pra parada, não sei. Mas você dentro de campo, assim, tu tava vendo, tava jogando assim, tu vendo o que tava acontecendo? Tava entendendo a badinitude da parada? Eu vou falar pra você, quando terminou o jogo, quando acabou o jogo na Vila Belmiro, eu, cara, o que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu aqui? A gente, mano, chegamos no vestido, mano, o que aconteceu ali, cara? Então, se for um jogo, como você falou, cara, tão maluco, pelo que foi o jogo, né, o conteúdo do jogo, a forma como foi, que, pô, cara, aquele jogo ali foi magnífico, por isso que todo mundo fala desse jogo até hoje, cara. Foi um jogo que entrou pra história, sim, porque é realmente o confronto de uma geração antiga contra o que era a nova geração na época, né? Aí eu lembro de uma fala do Ronaldo, dentro do vestiário, quando acabou o jogo, né? Aí ele fala assim, Vocês esqueceram que eu tava aqui, né? Vocês esqueceram que eu tô aqui ainda, né? E o gol de falta que ele faz? Ele avisou antes. Como assim? Ele avisou antes que ia fazer o gol debaixo da barreira. No treino? O Jean, não, o Jean tá no banco. O zagueiro Jean tá no banco. Ele correu pra cima do Jean. O Jean tá no banco, sai a falta, ele vira, ele olha pro Jean. Vou fazer o gol debaixo da barreira. Portanto que quando ele faz o gol, ele corre, pô. Não falei pra você que quer fazer o gol. Ele vai lá no Jean e fala. Ele avisou antes, cara. E pode ver, a porção de gente hoje que quer fazer o gol debaixo da barreira, por isso que você vê os caras ali no chão, é por causa desse lance, pô. Ele ali é demais. Ele é fora da curva, irmão. Fora da curva. É, sensacional. E dentro desse bold do Mengão sem freio, tem um personagem que era quem tentava dar freio em vocês toda hora, que era o comandante dessa nave, que era o professor Vanderlei do Xemburgo. Como é que era a convivência com ele? Cara, teve um episódio aí, após isso, já tinha uma situação que o Ronaldo não tava muito mais legal com o Vanderlei, né? Volto a dizer, aquela briga de ego normal, natural, que sempre acontece em clube, acontece com o jogador, acontece com o treinador. Mas, diversas vezes, o Vanderlei sempre, né? Tinha que domar, bater de frente, não sei o quê, quem manda aqui sou eu, aquela coisa que a gente sabe, né? O Vanderlei sempre impôs isso. Mas, ali, a gente sempre tava controlando bastante o Ronaldo, que era um cara que sempre ouvia também, a gente deixava, deixa disso. Já tava apaziguado de alguma forma. Não, mas não só com o Ronaldinho, mas como é que era esse projeto? O projeto dele, ele... Sempre foi de criar uma equipe, né, cara? E, às vezes, quando, teoricamente, a gente dava uma vacilada, né? O jogador, ele sempre botava na linha mesmo. Botava... Eu lembro como fosse hoje, cara, um episódio do... Do Pum. Lembra do episódio do Pum, do... Não. Que aconteceu lá? Na... No Ninho do Urubu? Tirou ele do sério, cara. Ele, numa resenha, na palestra com a gente, um jogador soltou um Pum, pô. Meu irmão, aquilo ali acabou com ele, pô. E agora, pra descobrir quem foi. Ele, ó, vou sair daqui. Quando eu voltar, eu quero saber quem foi. E agora, quem é o Duide pra falar que foi? Pô, tu sabe quem foi? Isso. Pô, agora você já pode contar. Já acabou, pô? PV, pô. O goleiro PV. Pô, PV, entrega logo essa parada logo, Paulo Vitor. Entrega essa parada logo. Pô, fala logo que foi você. Rapaz, aquele dia deu uma correria, cara, ali. Correria que deu, mano. Correria. Tirou o Vanderlei do sério. Porque era o professor, era o comandante, e ele sempre foi dessa forma. Mano, essa parada aí, por exemplo, como é que é pro jogador? Que, assim, a gente sabe que o jogador se fecha muito dentro do grupo. Vocês tentaram fazer o Paulo Vitor falar quanto foi ele, vocês... Como é que foi aí pra convencer que... Na época não vazou. Teoricamente, a gente tinha... Já tinha uma noção de quem tinha sido. Só que, porra, a gente vai caguetar o cara? A gente vai preservar o cara. Só que a situação chegou tanto no extremo, que o Vanderlei ficou tão puto, mas tão puto, não tão puto, que o próprio Renato chegou pra... Pô, mano, faz o seguinte, a gente vai acabar com essa resenha, vai acabar com essa... A gente vai procurar uma forma, uma maneira de falar com ele, conversar com ele. Então, conduziu essa forma. Por quê? A gente sabia como que o Vanderlei era. A postura dele de treinador, de ser o comandante, de mandar, de a palavra dele ser final. Então, ele sempre foi assim. E como é que foi reencontrar o Thiago Neves no Flamengo? Pra você. Porra, top, né, cara? A minha... A minha amizade com o Neves é muito bacana, né, cara? A gente... No Fluminense, a gente sempre esteve junto, muito presente. Eu ir na casa dele, ele ir na minha casa. A gente sempre teve muito envolvimento, né? Até poucos dias atrás, a gente bateu um papo a respeito do jogo de amanhã, né, do Fluminense. E... Era um cara muito bacana. É um cara muito bacana. Merecedor de tudo que fez na sua carreira. E quando eu chego no Flamengo, o quê? Que... Que ele vai me recepcionar, né? Ele e o Ronaldo me recepcionou lá no Flamengo. Ele brincou comigo. Ele... É, porque a gente tá sempre junto, né? Tem jeito não, né? Mas muito bacana ter... Ter jogado com ele novamente no Flamengo. Você falou que falou com ele. Acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba fora do JogoCast em todas as redes sociais. Mas, pelo visto, tão expulsando. Então vai, me ajuda aí! A gente tá no arroba fora do JogoCast